Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a importância do protagonismo juvenil. Hoje se fala muito do protagonismo juvenil. Certamente você já ouviu falar, já ouviu essa expressão protagonismo juvenil. O que quer dizer a palavra protagonismo? É uma palavra grande, estranha, não a usamos todos os dias. Se fala muito de protagonismo dos jovens, por exemplo, no mundo da violência, protagonismo juvenil nos esportes, protagonismo juvenil no mundo da moda, protagonismo juvenil no consumo, protagonismo juvenil no prazer, protagonismo juvenil nas novas tecnologias, sobretudo no uso das novas tecnologias, mas se fala também do protagonismo juvenil na igreja, do protagonismo juvenil na catequese, do protagonismo da pastoral juvenil. Afinal, essa história de protagonismo é algo bom ou ruim? É algo positivo, positivo, negativo? Afinal, o que é o protagonismo? Então vamos explicar o que significa a palavra protagonismo. A palavra, essa palavra é uma palavra de origem grega, composta por duas outras palavras, proto e agon. Proto em grego significa o principal, o primeiro, mas agon, agon quer dizer luta. Quem é, então, o protagonista? O protagonista, proto mais agon, primeiro, mais aquele que luta. O protagonista é aquele que acredita em primeiro lugar para poder lutar. O protagonista é aquele que toma uma iniciativa? É aquele que tenta? É aquele que tem coragem? O protagonista é aquele que lidera? O protagonista é aquele que articula? O protagonista é aquele que anima? O protagonista é aquele que não fica parado? O protagonista é aquele que tem o papel principal, aquele que decide. No filme, por exemplo, há sempre um protagonista, não é verdade? Quem é o protagonista de um filme? O protagonista de um filme é aquele que é o autor principal, aquele que tem responsabilidades, é aquele que decide, aquele que corre, é o artista do filme. É muito fácil identificar logo o protagonista de um filme. Nas primeiras cenas, logo nós percebemos quem é o artista principal. E o artista principal de um filme, o protagonista, não morre na primeira cena. E aquele que faz história. E aquele para o qual nós torcemos, o acompanhamos, é o protagonista. É aquele que faz história. Pois é, falar do protagonismo juvenil significa justamente isso. Estimular os jovens a fazerem história, a não ficarem parados, a não serem passivos, a não ficarem simplesmente recebendo dos adultos. É importante isso aí. Passemos para o segundo bloco de ideias. Qual é a origem da experiência do protagonismo? O grande protagonista de tudo é Deus. Deus é o grande protagonista da história. Aliás, é o máximo. Deus é verdadeiramente o protagonista. E esse, que é o senhor da história, nos capacitou para sermos protagonistas da nossa história, da nossa existência. Eu gostaria de convidá-lo a escutar um texto maravilhoso que nós temos aqui, do livro do Eclesiástico, capítulo 15, do versículo 14 a 20. Diz assim o texto. Desde o princípio, Deus criou o homem e o entregou ao poder de suas próprias decisões. Se você quiser, observará os mandamentos e a sua fidelidade vai depender da boa vontade que você mesmo tiver. Ele pôs você diante do fogo e da água. E você poderá estender a mão para aquilo que quiser. Veja que texto lindo. Deus nos capacitou para o protagonismo através da liberdade. Nós somos livres e responsáveis pelas nossas escolhas. O texto, ele é incisivo, é muito claro. Nós somos livres. Fomos criados para a liberdade. Nós somos inteligentes. Nós somos capazes de discernimento. Quem faz isso está sendo o protagonista de sua história. Então, Deus nos criou para sermos protagonistas da nossa história pessoal. Por isso, nos capacitou de liberdade, de vontade, capacidade de discernimento que nos leva a decisões corretas. Deus nos capacitou com a beleza da sociabilidade. O que é a sociabilidade? É a capacidade de relacionamento com os outros. Deus nos capacitou com a afetividade. O que é a afetividade? É a capacidade de amar. É a capacidade de ter relacionamento qualificado com os outros. Um relacionamento qualificado é aquele no qual entra o perdão, o carinho, o afeto, a escuta, a responsabilidade para com o outro. Então, nós temos aqui uma diversidade de recursos naturais que Deus colocou dentro de nós para sermos protagonistas. Mas, falar de protagonismo significa falar de ser sujeito, ser sujeito da própria história. Deus nos criou para sermos sujeitos da nossa história. Naturalmente orientados por Ele, porque nos capacitou para o discernimento. Somos capazes de discernir a vontade de Deus, o que Ele quer de nós, porque nos capacitou para isso. E aquele que não é protagonista? Aquele que não é protagonista, ele é passivo. Ele só padece a ação dos outros. Ele se torna vítima de tudo. É vítima do pai, vítima da mãe, vítima dos professores, vítima dos políticos, vítima do sol, vítima da lua, vítima da chuva, vítima. Quantas pessoas por aí vivem num vitimismo tremendo, porque não cresceram na capacidade e na consciência de que são sujeitos da própria história. dotados de inteligência, vontade, liberdade, sociabilidade, capacidade de amar, com todo um futuro pela frente. Nós lemos agora que Deus nos criou para a liberdade. E falar de liberdade significa falar de responsabilidade, falar de discernimento, falar de capacidade de escolhas livres e responsáveis. Essa é então a origem do protagonismo. Mas temos mais. Nós somos protagonistas também, porque nós fomos batizados. Nós recebemos o Espírito Santo, que nos faz tomar consciência de que somos mais do que criaturas. Nós somos filhos de Deus. São Paulo, escrevendo aos gálatas e também aos romanos, fala, diz assim, nós somos filhos, e porque nós somos filhos, nós somos herdeiros. Quem é o herdeiro? O herdeiro é aquele que cuida dos bens que recebeu do Pai. É a gestor, é o administrador, é o empreendedor dos bens que recebeu, é aquele que cuida. Então, pelo batismo, nós fomos convocados vocacionalmente a sermos protagonistas da nossa história em harmonia com o Espírito de Deus. Que beleza! Alguém pode dizer às vezes, não, mas é Deus, é o Espírito que dirige a minha vida. Ah, sim. Será? E a sua participação onde está? E a sua liberdade onde está? Dirige, dirigir, dirigimos o carro, nós decidimos para onde o carro vai. O carro não tem liberdade para dizer, não quer ir para a esquerda, não quer ir para a direita, mas nós sim. Então, diante do Espírito não temos uma concepção passiva, pelo contrário. O Espírito me sugere, é a expressão da Sagrada Escritura, o Espírito me sugere, o Espírito me propõe e nós, com o nosso protagonismo, com a nossa sensibilidade, nós tomamos essa decisão. Uma decisão de acordo com as vozes do Espírito que gritam em nós, diz assim São Paulo. Tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo é lícito. Perceba que há uma série de textos da Sagrada Escritura que afirmam cada vez mais a importância da liberdade e do discernimento. Portanto, podemos dizer que o Espírito de Deus não nos prende pelo cangote, não nos amarra, não nos força a tomar determinadas atitudes. Tem mais. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, chamados a crescer nessa consciência de filiação. Mas não só, nós fomos também envolvidos numa comunidade. E assim, fomos chamados a nos tornarmos protagonistas através das ações missionárias, através do amor ao próximo, que é a experiência da caridade. Quem tem fé é chamado, portanto, a crescer na caridade. O que é que é a caridade? A caridade é o dinamismo da fé. O dinamismo da fé que nos faz perceber as necessidades dos outros, a ir ao encontro deles, a perceber as urgências, a tomar iniciativas, a assumir responsabilidades. Onde nós fazemos a experiência da caridade? Nós fazemos a experiência da caridade na comunidade, com os irmãos. Que ninguém diga, por exemplo, eu sou caridoso. Ah é? E aí, onde você vive? Com quem você mora? Ah, eu vivo sozinho. E não falo com ninguém. Então, é muito fácil ser caridoso desse jeito. Na verdade, a caridade só é possível quando nós estamos inseridos numa comunidade, inseridos numa família. É nesse contexto que nós fazemos a experiência da verdadeira fé. Aqui é bom nós lembrarmos o que diz São Tiago. A fé sem obras é morta. Portanto, o Espírito de Deus que habita em nós, nos dinamiza para sermos verdadeiramente protagonistas, acolhendo as suas sugestões e sendo movidos por Ele. E assim, nós nos tornamos cada vez mais discípulos, missionários de Jesus, protagonistas da animação do reino. A fonte de tudo é o próprio Espírito. Vamos continuar após o intervalo. Olá! Estamos falando sobre a importância do protagonismo juvenil. Já explicamos o que significa esse palavrão, protagonismo. Palavra que é consequência da junção de duas outras palavras gregas, proto e agon. O primeiro, depois aquele que luta, o protagonista é aquele que luta, aquele que toma iniciativa, aquele que se envolve, aquele que pensa, aquele que articula, aquele que faz, aquele que se manifesta. Nós procuramos já no primeiro bloco fundamentar o protagonismo. De um lado, nós temos aí o ser criatura, preparado por Deus para ser protagonista, através da razão, da inteligência, da afetividade, da capacidade de se relacionar, capacidade de decidir, de fazer escolhas e assim por diante. Depois nós vimos o compromisso batismal, que nos chama a sermos discípulos, missionários de Jesus, que nos chama a fazer a experiência da caridade inseridos numa comunidade concreta. Continuemos, então, a nossa reflexão, como chegar a ser ou a promover protagonistas? O protagonista não cai do céu. Quem quer ser verdadeiramente protagonista da própria história, protagonista da própria profissão, protagonista na sua empresa, tem que passar por um processo de educação. O protagonismo não cai do céu. Nós somos educados ao protagonismo. Em primeiro lugar, significa, devemos ser educados a tomar consciência do ser pessoa. Tomarmos consciência de tantas capacidades que Deus colocou dentro de nós. Sem isso, não nos tornamos protagonistas. Em relação a isso, papai, mamãe, você educador e educadora que está acompanhando esta reflexão, como você tem educado os seus filhos? Você educa para a vida, para um verdadeiro e sadio protagonismo, ou você é paternalista? Você paparica demais os seus filhos? Ou você mamarica demais os seus filhos? Quem muito paparica, se torna paternalista? Quem muito mamarica, se torna maternalista? Talvez seja esse um grande desafio que devemos enfrentar. Precisamos de educadores, pastores que possam estimular o desenvolvimento da experiência do protagonismo desde a infância. Por exemplo, lá em casa. Se você faz tudo para o seu filho e o trata como bebê, sabendo que ele não é mais bebê, que ele não é mais adolescente, é claro que você não vai desenvolver, promover, estimular um homem adulto. Falamos que o protagonismo significa a experiência de ser adulto, mas devemos passar por um processo de transformação. E isso comporta um compromisso da família, um compromisso dos parentes, um compromisso da catequese, comporta uma contínua preocupação com o desenvolvimento do ser pessoa. Se não houver investimento sério na promoção do desenvolvimento humano, nós não teremos protagonistas, teremos pessoas eternamente infantis. Na igreja, nas famílias, nas comunidades, nas empresas, pessoas que não percebem necessidades, pessoas que para fazerem alguma coisa precisam ser mandadas, precisam ser empurradas, que não tomam iniciativa, que não percebem nada, cegas, surdas e mudas. Ah, isso é dramático, isso é difícil. Mas não é culpa delas, é porque não foram promovidas, não foram educadas. É necessário educar as pessoas para que sejam verdadeiramente protagonistas da própria história, para que cresçam sensivelmente e cheguem a ser sujeitos da própria história. O protagonismo juvenil não é absoluto. Isso aqui é outra questão que merece a gente, que a gente reflita. ou seja, quem é, quem se diz assim, eu sou o protagonista da minha história, sou dono do meu nariz. O que significa isso? Significa que ele está pensando que o protagonismo é absoluto. Na verdade, a liberdade não é absoluta. Não há protagonismo absoluto porque a liberdade não é absoluta. A liberdade é condicionada. Nós somos condicionados por muitos fatores, condicionados pelo físico, condicionados pela cultura, condicionados afetivamente. nós somos condicionados pela moral, nós somos condicionados. Portanto, nós dependemos, logo, o protagonismo não pode ser absoluto. E quais são as referências fundamentais que fazem com que o nosso protagonismo cristão, ou juvenil, se quisermos, juvenil cristão, seja relativo. Então, vamos lá. Eu penso, por exemplo, em três, três aspectos, ou três fontes fundamentais. A primeira instância, como referência fundamental, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa primeira, principal e absoluta referência. Por quê? Porque ele é o nosso mestre, é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Salvador, Salvador, ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. portanto, quem quer ser um bom protagonista, saudável protagonista, tem que estar continuamente em confronto com a pessoa de Jesus Cristo. Tem que se perguntar, isso que eu quero fazer, o meu mestre aprova? o meu Senhor aprova? A segunda instância fundamental é a igreja. Fomos batizados numa comunidade que devemos viver em comunhão, em fraternidade. Então, aquilo que eu quero fazer, muitas vezes, não é bom para a comunidade. Portanto, o meu protagonismo não pode ser absoluto. Outra instância importante, são aquelas dos valores morais, dos valores éticos. Nós temos regras a obedecer, nós temos princípios, nós temos normas. Portanto, valores como a justiça, a verdade, a honestidade, procedimentos vários, técnicos, devem ser obedecidos. Portanto, o protagonismo do jovem ou de qualquer sujeito cristão não é absoluto. Que Deus nos conceda a graça de crescermos como sujeitos sadios, capazes de fazer discernimento, capazes de obediência, capazes de sermos verdadeiramente discípulos, capazes de fazer processo de crescimento na santidade por causa do reino de Deus. Isso significa ser verdadeiramente e saudavelmente protagonista. Chegamos, assim, à conclusão de mais um programa. Que Deus lhe conceda a paz, a ternura e toda a proteção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até a próxima.